bom dia gente meu nome ainda para quem não me conhece é daniel carvalho tá eu e minha esposa temos um trabalho muito legal eu pelo menos acho muito legal que é de trazer para vocês as nossas plantas nossos animais coisas nossas do brasil coisa que pouca gente conhece e que deixa de valorizar que deixa de preservar tá então o objetivo desse canal é trazer isso trazer uma variedade de coisas tanto plantas quanto animais para vocês eu tô aqui com mais uma fruta do cerrado uma fruta típica do cerrado que é o baco pari esse é o baco pari chamado baco parisão ou baco pari de moita grande tá gente essa planta que tá aqui olha é um arbusto é um arbusto lenhoso olha aqui ó vou mostrar para vocês ó bem forte bem esgalhadinho tá ó as folhas as folhas são ovaladas ó coreáceas verde brilhante é bem lisinha ao tato é fácil de conhecer tá vendo ó elas são folhas alternas opostas ó ó acontecem duas de um lado duas de outro e assim vai invertendo tá é fácil de conhecer a fruta é essa aqui gente olha esse pé aqui tá carregadinho é uma fruta toda irregular toda tortinha ó ele varia entre três ou quatro sementes por dentro eu vou abrir um para que eu vou colher um aqui ó para que eu possa mostrar para vocês aqui essa é a fruta ó ele está com três ou quatro caroços eu vou abrir para mostrar para vocês o sabor o sabor dela e até a aparência por dentro é o mesmo da lixia caso as pessoas que é mais fácil as pessoas conhecerem e identificarem ó ela tem a casca tem uma polpa ó que recobre o caroço essa polpa é que é comestível é docinha tá deixa eu provar para vocês verem é muito gostosa para quem gosta de coisa bem é bem docinha ela é muito docinha tá gente então esse aqui é o bacparizão o bacpari de moita grande tá ó acharem no cerrado acharem bordas de mata vocês vão encontrar podem degustar porque é muito gostoso e além de tudo é natural não tem agrotóxico é uma coisa saudável tá bom gente vou deixar vocês com a imagem da moitinha aqui se vocês quiserem ver aqui ó isso tem muita coisa legal para mostrar para vocês se vocês gostaram compartilha isso com outras pessoas tá vamos fazer vamos levar essa essa mensagem de conhecimento e de preservação das pessoas tá um grande abraço para todo mundo até a próxima